E aí, tá preparado para a nossa quinta aula de Excel? Ó, a dica de hoje tá top demais e vai te ajudar a economizar tempo, trabalho e principalmente estresse. Imagina a seguinte situação, a mala do teu chefe chega com calhamaço de documento, de planilhas impressas para você digitalizar. Oh, não falei? Ó, dá uma olhada só, são planilhas assim ó, que estão impressas e ele quer que você jogue para dentro do Excel. Como fazer isso? Da forma tradicional, você vai levar um século para transformar tudo isso aqui em Excel. Com a minha dica, vai ser muito mais rápido. Vai dar um trabalhinho, mas com certeza vai te ajudar demais a economizar tempo. O primeiro passo é você entrar na loja de aplicativos do seu smartphone, seja Android ou iOS, e procurar pelo aplicativo Microsoft 365. Se você quiser ir direto para a instalação, aqui na descrição do vídeo tem os links para a Play Store e também para a Apple Store. Aplicativo instalado, você abre e toca no ícone no canto inferior direito da tela, aplicativos. Depois toca em ferramentas de digitalização e depois em imagem em tabela. A câmera do smartphone vai abrir, você enquadra a sua tabela, faz uma foto e depois do processamento, você arrasta essas bolinhas aqui para que a sua tabela fique todinha dentro da imagem. E clica em continuar. Tão logo a tabela seja extraída, você toca no ícone no canto inferior direito da tela, abrir. Aí você vai ver que ele vai dar uma mensagem dizendo que quatro itens precisam ser revisados. São inconsistências. Essas inconsistências você pode corrigir pelo próprio celular, mas é melhor no computador, porque você tem uma tela maior, o mouse, fica mais fácil, né? O que você tem que fazer é salvar o arquivo e jogar para dentro do computador. E para salvar esse arquivo, eu vou ignorar essa mensagem dos itens que precisam ser revisados e tocar em abrir assim mesmo. Pronto. O Excel com a sua tabela já vai aparecer na tela e aí você pode usar o ícone de compartilhamento ou então tocar nos três pontinhos no canto superior direito da tela e salvar esse arquivo. E aí, gostou? Curtiu a dica? Ah, então larga aquele joinha para me ajudar. E se não quiser perder dicas como essa daqui e como essa outra aqui, que é a nossa aula anterior e também a nossa playlist aqui com tudo sobre Excel, é só se inscrever no canal. E aí, gostou? Tchau, tchau.